Esse é o DJPL, caralho! Vai respeitando o brabo aí, pô! Ela gosta de bom de Deus, solta a firma bilhota Ela gosta de bom de Deus, solta a firma bilhota Vai novinha, sã safada, joga checa na metralha Joga checa na metralha, joga checa na metralha Vai novinha, sã safada, joga, 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 joga Joga checa na metralha, joga checa na metralha Joga checa na metralha, vai novinha, sã safada Joga checa na metralha, joga checa na metralha Joga, 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 joga checa na metralha Não quero saber de nada, achando que eu tô moscando Antes era estelionatário e agora eu sou assaltante de banco Vou comer essa buceta, vou passar sarrando Vou comer essa buceta, vou passar sarrando Vou comer essa buceta, vou passar sarrando Ela gosta de DJPL, caralho Vai respeitando o brabo aí, pô Ela gosta de bom, de Deus, sou da firma bilhota Ela gosta de bom, de Deus, sou da firma bilhota Vai novinha, sã safada, joga checa na metralha Não quero saber de nada, achando que eu tô moscando Antes era estelionatário e agora eu sou assaltante de banco Vou comer essa buceta, vou passar sarrando Vou passar sarrando Vou comer essa buceta, vou passar sarrando Vou comer essa buceta, vou passar sarrando